Se o Fluminense tivesse saído na frente, como criou diversas oportunidades, até o 20º minuto, o jogo seria muito mais complicado, com certeza. Eu acho que o gol saiu na hora certa. Nós estamos com o Ayrton, segundo jogo, se ajustando a equipe, mudando a característica, a mudança do Angelin no lugar do David. Saber que até terminar a competição, 38 jogos, tem muita coisa para acontecer, e tudo que é muito bom volta a ficar tudo muito ruim, é só tomar duas pancadas. Quatro vitórias joga você lá para cima. O mais importante é que nós estamos aí, caminhando forte na temporada. Ficar sete meses perdendo só um jogo, acho que poucas equipes conseguem fazer isso, né? Então estamos no caminho certo.